Eles precisam de um bode expiatório e meu filho teve a infelicidade de cair nas garras desses velhos. Você, acha que num momento desses, eu, sua mãe, deveria colaborar com o trabalho desses carrascos? Não. Eu tenho a consciência tranquila. Eu sou muito grata por ter conseguido despertar em meu filho um caráter honesto, sadio, uma mentalidade nobre. O que foi que ele escreveu? Não foi a prova mais clara que existe da sua inocência infantil? É preciso não ter a menor percepção daquilo que é humano. É preciso ser um carrasco, um repressor, para ver nisso qualquer coisa de corrupção moral. Enquanto houver uma gota de sangue nas minhas veias, eu não vou permitir. Aprender palavras de homens cegos e esquecer a história do universo Duvide que logo te encurralam, com gritos e latidos te torturam e te calam Dizem só, confia nos escritos, vale só o que já foi bem dito. E quem pensa, já sabe que é suspeito, pois tudo que não consta em suas Bíblias é defeito. Mas eu sei que há mais pra se encontrar ao olhar de mim e ver quem sou. E eu sei que devo confiar no que eu sei e no que eu vivi. Eu sigo assim, errando e aprendendo, vejo o céu e o breu que vem descendo. Eu grito, pra conhecer o mundo, não posso mais olhar pra mim sem entender quem sou. Me esperem, 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 não caem, não caem, que eu não sei gritar. Me esperem, 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 não caem, não caem, que um dia eu vou gritar. Me esperem, 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 esp